Ei mãe, eu vou lá na casa do Pedro e da Flavinha, tá? Olha, nem se preocupa, eu já coloquei a ação do Pingo, as roupas da máquina de lavar e escovei os dentes. Ah, e também dei descarga no vaso e tomei banho lavando tudo bem direitinho. É, só teve um probleminha. Eu tive que usar sua toalha porque a minha não tava lá. Tudo bem, né? Mãe? Mãe? Pai, o senhor tá aí? Ai gente, eu odeio essas brincadeirinhas. Responde logo! Meu Deus, hoje era o dia da viagem de férias. Esqueceram de mim! Tchau! 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 Tchau!